Salve meu mano, Lio Pinto Tamo fumando um charuto É um charuto cubano Então passa o isqueiro, meu mano Salve Lio Pinto, meu parça Fumando maconha na praça Os pintos só ficam de graça É feia, mas never na rasta Salve meu mano, Lio Pinto Tamo fumando um charuto É um charuto cubano Então passa o isqueiro, meu mano Salve Lio Pinto, meu parça Fumando maconha na praça Os pintos só ficam de graça É feia, mas never na rasta E hoje é xerê bebelo Só as puta de 70 E fuma maconha na praça De madrugada com seus parça Aí, para, para, para o beat Que eu vou falar um bagulho sem moda Meu dente é branco, mas meu pinto é preto Se esse cara é branco e não faz direito Meu dente é branco, mas meu pinto é preto Se esse cara é branco e não faz direito Aí, família, eu fiz esse bagulho aí só pra gastar uma onda Tá ligado? Dá umas risada Só que, mano, eu acho que cê está esquecendo de um bagulho, parça E o Lio Pinto, hein, caralho Salve meu mano, Lio Pinto Tamo fumando um charuto É um charuto cubano Então faça o isqueiro, meu mano Salve Lio Pinto, meu parça Fumando maconha na praça Sons Beat só fica de graça É feia, mas never na rasta Salve meu mano, Lio Pinto Tamo fumando um charuto É um charuto cubano Então faça o isqueiro, meu mano Salve Lio Pinto, meu parça Fumando maconha na praça Sons Beat só fica de graça É feia, mas never na rasta